Anda, saforró! Vamos, moleque! O saxofone, pra vocês que não conhecem, Tassiel. 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 Amém. 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 Tchupa, tchupa, tchupa do céu. Tchupa, 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 Tchupa Alô Major e Júnior Aquele abraço, meu parceiro Meu amigo mais Renda-bre, renda-bre, renda-bre Dance, dance Me dá um beijo em me amar Eu tô dentro pra se agarrar Se tu tomar Isso é um amor, amor ou é tesão O teu girar, ó comigo Eu não sou assim É, não é? Vou aprender Eu sou assim Perdeu, 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 perdeu Olha que eu tô lombada Vai ficar só nós dois de trás Olha que eu tô lombada Vai pegar o tigre no pé também Olha que eu tô lombada Eu quero dançar Eu quero dançar Eu vou te mostrar Eu tô lombada Eu quero dançar Eu quero dançar Eu tô lombada O teu girar, ó comigo Eu não sou assim Pois escampei Você dançou É, sabe, escrito É, sabe, 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 sabe Serronel e o celularizam o rio O sax da Sirena Em nome de Leleco Brazul O Internacional Meu empresário Meu irmão Chacrinha tá aqui comigo Minha assessora Tioca A contabilista Tá tirindo Eu vou passar por mim Pra ficar com a vista boa Mulher que passar ruim eu vou chamar de nega boa Boa, boa, boa Que mulher 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 boa Que isso é uma conclusura Pra você material Se ficar mexendo assim O terceiro vai passar pau Boa, 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 boa É bom, 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri Rebola, 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 rebola do cibó Rebola, rebola, rebola Quero ver mulher de corpo mole Até no chão, até no chão Até no chão, até no chão Rebola, 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 rebola Mano, companheiro, é doutorado Marcando, comigo Até o chão É boa, é boa O NL do Céu de Maldiru, o Jô Eu vou passar por mim É pra ficar a missa boa O dia de passar por mim É boa, boa, boa É boa, boa, boa O NL do Céu de Maldiru É boa, 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 boa Até o seu, até o seu Rebola, rebola A mulher que rebola mais bonita, eu vou dar duas cervejas agora Vou dar duas cervejas bem geladas A mulher que rebola até o chão e aguenta as pontas Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Um, dois, três e... Quem gostou pode gritar! É assim, ó... Pula do Alto Produções Isso é bom, isso é melhor Está com medo, segura pro do Alto Isso é tão bom, isso é nós dois Isso é bom Mais essa boy Isso é bom Isso é bom Gostou na lata Isso é bom Isso Ré Tchau, tchau. 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 É da Céu, é da Lombada É da Céu, é da Lombada É da Lombada Eu sou da Lombada É da Lombada Eu sou da Lombada É da Lombada É da Céu Eu sou da Lombada É da Lombada Eu sou da Lombada Eu sou da Lombada Eu sou da Lombada Música Vem amor, vem comigo me amar Tem que ser agora, eu não posso desesperar Eu vou, a mente das reações Vem amor, vem comigo me amar Tem que ser agora, eu não posso desesperar Eu vou, a mente das reações Vem amor, vem comigo me amar 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 O sexofone, nasceu! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o campeão, é o campeão O cavalo ligeiro, mas é nós o meu serrão É o campeão, é o campeão O cavalo ligeiro, mas é nós o meu serrão É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão É Carol, cheio de carolina, tá lá acesa no salão, tá dando o seu chá, com o saco pra gozadão. É Carol, cheio de carolina, tá lá acesa no salão, tá dando o seu chá, com o saco pra gozadão. É Carol, cheio de carolina, tá lá acesa no salão, tá dando o seu chá, com o saco pra gozadão. É Carol. É Carol. É Carol, que seja o seu chá, com o saco pra gozadão. É Carol, que seja o seu chá, com o saco pra gozadão. É Carol. É Carol. É Carol. É sempre assim, se pega o meu demor Quando a saudade ficou Os círculos bosquinhos vão dar o mais É sempre assim, eu vou lhe adotando Agora tanto de jeito, que eu não sei até demais Mas muito mais, a louca eu tenho que tirar Mas muito mais, você não precisa cuidar Mas muito mais, meu coração vai disparar Mas muito mais, a louca eu tenho que matar A vida começa a ouvir Seguindo assim, eu não perco A vida parece acabar E quando eu não fiz o tempo Eu não vou se ver, o tempo não vai parar Mas muito mais, eu não tenho que tirar Mas muito mais, você não precisa cuidar Mas muito mais, a louca eu tenho que matar O Niel dos Sacados Tassinha no chat Dede a sinorização Fazendo um brilho No ouvido da galera A audição maravilhosa Dia 29 Estaremos juntos aqui mais uma vez Se Deus quiser Mais muito mais, a louca eu tenho que tirar Mais muito mais, você não precisa cuidar Mais muito mais, meu coração vai disparar Mais muito mais, a louca eu tenho que matar Vamos ver se meu roteiro ainda presta 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 Vem que namora Dança Vem que namora comigo Fico maldão Quando eu beijo uma latinha Chego na fé Nasce meu olhar Você vai na fé Você se vai olhar Eu fico maldão Só de ver a dança Oh, anvo Só de ver a dança 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 Na hora comigo Oh Ei Eu Música Música De piquinho, de piquinho Música 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 Atenção Música 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 Já rebocaram O ANC B20 vermelho De placa OEB 6502 Bata seu veículo, por favor Um, dois, três, três Cinco de mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Deve ter tentado me enganar Se você aumentar minha dor Não contribui nada pra nós dois Melhor me ganhar até nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me grita-me uma coisa, por favor Melhor me ganhar até ficar aqui Porque me deixou O meu coração que me deixou Nessa solidão Porque me deixou O meu coração que me deixou O meu coração que me deixou Nessa solidão O meu coração que me deixou 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 Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade é meu lugar Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, vem cá que eu quero te mostrar O povo daqui gosta de cantar E religião gosta de rezar E cristianismo tem candomblé E muita cachaça tem muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei de paião Se eu valer essa anunciação Em ordem do meu carnaval É sensacional Olha o meu gordinho Ei E tantos mil É Do Brasil Ei Ei É um paraíso Total É Bimaceiro Cultural Dance 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 Oh Tejou You Dejou Tejou Tejou toe Tejou Música Música Há muito tempo que eu te quero Tejou Digic 坑 reden Que sempre estou a me funcionar, Que sempre tá lá, O que vou fazer. Quando estou pensando em terra, Esqueço quem sou, Que sempre me abra, Que me deixe mudar, O teu amor. Que sempre eu quero ser, Feliz aos meus braços, Beijos e abraços, Onde eu passo, O que eu sempre quis. Meu coração, Meu amor, Teus dois mil paixões, Meu coração, Meu coração, Meu coração, Meu coração, Meu coração, Que sempre me abra, Vinha para mim, Quero que você me abraça, Apertado assim, Eu boto me procura, Alemônica bebê, Com seus brindos e abraços, Eu não vou me mandar, Amor, Que sempre me abra, Eu não vou me mandar, Amor, Amor, Patrocinador oficial de Rony, E seus cerrados, Marcando, Pecânica, Marcando, Presente, Procurar, Meu coração, Cause meaćinidade, Que sempre me apouhh, Eu não vou me tornar, Mimi, Procurar, Amor, Que sempre me apouhh, É bom... Vamos ver Tu é mercenário, não é? Pode me procurar, amor Pode me procurar Com seus beijos e abraços Pode me procurar Pode me procurar Só tem aqui, ó Pode me procurar Com seus beijos e abraços Com seus beijos e abraços Com seus beijos e abraços Pode me procurar Pode me procurar Pode me procurar Com seus beijos e abraços Com seus beijos e abraços Não vou me procurar 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 No seu ristherinho Só me dá triste Não vou me procurar De tanto carinho Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Oh Dance Oh Oh Tá pregando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL